Oi gente, eu sou a Tata e eu botei até um batom vermelho pra combinar com o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 7 doenças que você pode pegar beijando. Na verdade é um vídeo pra acalmar quem tá beijando pouco ou então quem não tá beijando nada nessa quarentena, né? Aí tu usa de desculpa que é a quarentena, né? Mas na verdade tu beija muito nunca, né? Nunca. Aproveita que é a única situação da vida que quem beija menos sai ganhando. Brincadeira de novo, não tem nada a ver, imagina, imagina isso. Mais vale qualidade do que quantidade, né? Pois é, vai ficar bem claro isso nesse vídeo. Espero que vocês gostem, então vamos lá para a primeira doença. Ah, deixando bem claro que como vocês sabem, não, eu não sou médica, não. Minha formação é em comunicação, não tem nada a ver com medicina. Então eu peguei de referência o Tua Saúde, vou deixar o link aqui na descrição. Uma matéria escrita pela doutora Sheila Sediciais, ela é ginecologista, então ela fala na matéria que a maioria das doenças transmitidas pelo beijo, na verdade são transmitidas por causa de gotículas de saliva. Sim, na hora de dar aquele beijo, que beijo bom, às vezes até um selinho, uma bitoquinha, tu acaba trocando saliva com a pessoa. Na verdade o beijo nada mais é do que uma maravilhosa troca de saliva, né? Então na maioria das vezes elas são infecções transmitidas por fungos, vírus ou bactérias. Nada que a gente já não desconfiasse, né? Então vamos direto ao ponto? A primeira doença que tu pode pegar através do beijo na boca são gripes e resfriados. Claro, né? Quem nunca? Às vezes a gente pega uma gripe ou um resfriado do amigo, da amiga que tá conversando de pertinho. O coronavírus tá aí pra provar pra gente? Que a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara. Então sim, beijo na boca, passa gripe, passa resfriado e sim, passa coronavírus. Então se liga, né? Se tu tá saindo por aí beijando um monte de boca agora na quarentena, tu tá fazendo isso bem errado. Principais sintomas da gripe e do resfriado vocês já sabem, que é febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, coriza, às vezes dor de garganta, às vezes tosse. Eu juro que eu não beijei ninguém estranho. Então é isso, eu não vou falar o tratamento, tá bom, nesse vídeo, porque isso não está na minha alçada, igual eu falei pra vocês, só tô passando as informações. A segunda doença é herpes. Quem tem herpes? Eu tenho uma herpesinha que de vez em quando eu falo essa aqui, se vocês voltarem a alguns vídeos, vocês vão ver. Não sei de onde peguei, talvez tenha pego essa minha herpes beijando alguém. Acabei de descobrir isso. Olha só como a gente aprende as coisas gravando vídeos para o YouTube, não é mesmo? A herpes labial é causada pelo vírus herpes simples, que pode infectar a região dos lábios ou da região íntima pelo contato com a saliva da pessoa que tem o vírus. Mas olha que maravilhosa, ainda bem que a minha estoura nos lábios, né? A transmissão é feita pelo contato direto com a lesão. Então aí, fica a dica, se tu vai dar um beijo, a pessoa passou meses querendo conquistar aquela pessoinha, aí tu encontra ela e bem no dia que ela vai te dar um beijo, ela tá o quê? Com uma baita de uma herpes, tu vai fazer o quê? Beijo querida de longe, né? O beijo, obviamente. Fui e não vai dar um beijo nela fazer o quê? Melhor do que pegar uma herpes pro resto da vida, né? Os principais sintomas do herpes são lesões na pele, principalmente ao redor dos lábios, verdade, bem verdade, que são vermelhas, como pequenas bolhas amareladas, causam formigamento e dor. Além de febre, mal-estar, dor de garganta. Tudo na dor de garganta, então, né? A terceira doença, olha, gente, eu não sabia dessa também. É a catapora, também conhecida como varicela ou cobreiro. A catapora é uma doença muito contagiosa. Eu não sabia que cobreiro e catapora e varicela era a mesma coisa. Causada pelo vírus da varicela zoster, que ocorre principalmente em crianças. No entanto, adultos que nunca tiveram ou não foram vacinados podem também pegar catapora. Então você pode sim pegar catapora por causa de beijo. Os principais sintomas da catapora é aquelas bolinhas, né? Aquelas lesões que vão aparecendo pelo corpo, que vocês bem já devem saber quais são. A quarta doença que você pode pegar beijando é cachumba. Ó, eu nunca tive cachumba. Também conhecida como papeira ou parotidite. Falei errado. Parotidite. Ah, não, falei certo. Também uma infecção viral causada pelo vírus paramixovírus. Pô, que nome. Não vou dizer bonito porque é um vírus, né? Que pode ser transmitido por gotículas da saliva. Principal sintomas, inchaço e dor na região da mandíbula ao mastigar e engolir e febre. Puta, que droga, hein, gente? Cachumba é aquela coisa que fica aqui inchado, né? Então assim, que bosta, né? Tu tá ali conseguiu, tá quase conseguindo conquistar a pessoa. Já rolou um beijo, aí no dia seguinte tu aparece com o quê? Com uma cachumba. É muito azar, velho. Muito azar. A quinta doença que você pode pegar beijando é candidíase. A candidíase também é conhecida como sapim. Sabia disso que candidíase e sapim é a mesma coisa? Pois é. Ela é causada por fungos do gênero candida. E os principais sintomas? O aparecimento de uma pequena lesão avermelhada e esbranquiçada na língua. Vou botar uma imagem aqui. Se você ficou com nojo, já tirei a imagem. Foi só pra tu entender, foi só pra ilustrar. Como tratar? Aí você vai ter que procurar o seu médico. A sexta doença que você pode pegar dando um beijo bom. Não importa, tá? Um beijo pode ser ótimo, mas sim, você pode pegar sífilis. Sabia que pode pegar sífilis beijando a boca? Não sabia. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidium. Mas também pode ser transmitida pela saliva em pessoas que têm pequenas feridas na boca. Que loucura, gente. Então dá pra pegar sífilis só beijando na boca, não é só por relação sexual, não. Principais sintomas, se liga. Na fase inicial surgem pequenas lesões localizadas na boca ou na região íntima, que se não forem tratadas podem evoluir para uma doença crônica. E a sétima e última doença é a doença do beijo. Já conheceu essa doença? A doença do beijo é a monucleose infecciosa. Transmitida através da saliva, então aquele beijo é um lá, de língua passa a monucleose. Principais sintomas são... Nossa, muitos sintomas. Tu vai achar que tu tá com esse negócio, tu deu uns beijos esses dias. Mal estar, dor no corpo, às vezes febre, que pode ser baixa ou alta, dor de garganta e dor nesses gânglios aqui. Gente, independente de qualquer coisa, fica aqui meu alerta para vocês tomarem cuidado com as bocas que vocês beijam, bem porque doença não tem cara. Essa pessoa é linda, maravilhosa, perfeita, tu tá apaixonada por ela, mas igual eu falei, ela tá com uma feridinha na boca, ela tá com alguma coisa, então se liga. Olha, beleza, se tu chegou até aqui e tá safo porque ou porque tá aí de quarentena e não beijou ninguém, ou então porque nunca beija ninguém mesmo, ou então porque tem namorado, namorado e beija sempre a mesma boca, já tá tudo certo, que tinha que pegar, já pegou. Deixa aqui um comentário escrito, ufa, tô safo, escreve aí, tô safo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, sem língua e sem saliva. Tchau!